Jogue a primeira pedra. Quem nunca deixou uma conta atrasar? Já. Por quê? Falta dinheiro. Já sim, várias vezes. Por quê? Às vezes porque apertou o momento, a situação financeira e acabou que aconteceu. Eu procuro equilibrar as finanças, mas a situação do Brasil está difícil. E muita gente está no mesmo barco. Uma pesquisa do SPC Brasil mostrou que 7 em cada 10 brasileiros deixaram de pagar ou atrasaram pelo menos uma conta no ano passado. 39% da população adulta no Brasil está com o nome registrado em lista de inadimplência. As dívidas mais comuns são cartão de crédito, internet e telefone. E o que fazer quando o dinheiro acaba, mas ainda existem contas para serem pagas? Para muitas pessoas, essa é a verdadeira escolha de Sofia. No filme de 1979, Sofia é uma judia polonesa que é forçada por um soldado nazista a escolher qual dos dois filhos vai sobreviver. Na vida real, bem menos dramática, o Procon dá a dica sobre qual dívida pagar primeiro quando a grana estiver acabando. Primeira coisa, o consumidor tem que fazer uma planilha das suas despesas, verificar, depois de excluir daquelas despesas fixas, quanto que sobra para pagar algum tipo de parcela, algum tipo de acordo. E priorizar aquelas dívidas que têm taxa de juros mais altas, que fazem com que a dívida cresça rapidamente. Como o cheque especial, que tem juros em torno de 9, 10% e o cartão de crédito, que chega até 15% ao mês. No ano passado, o Procon fez mais de 32 mil cálculos de dívidas. Quase 9% a mais foram 8.923 consumidores. Em 82,4% dos casos, a negociação foi bem sucedida. Por isso, a dica é pedir ajuda ao Procon antes mesmo de ficar inadimplente. Nós temos um canal preparado para poder entrar em contato e fazer a melhor negociação para o consumidor.